Meu nome é Célia, eu moro de Jarenu, no estado de São Paulo. Antes eu trabalhava, eu era professora, anteriormente eu trabalhei com vendas. Eu trabalhei na televisão, na TV Record, e depois comprei a franquia da HCC Home. Bom, nos três primeiros meses de franquia, como eu sempre vendi, sempre tive uma boa veia para vendas, já com três semanas eu fiz de primeiro negócio. E depois disso, continuei fazendo negócios no próximo mês. Isso não é uma coisa que eles esperam, eles dão até um prazo para que você comece a se ambientar com a empresa, com o que você está vendendo e tal. E isso foi uma surpresa para eles, mas para mim não era surpresa, porque eu sempre gostei muito de vender, mas para eles foi uma novidade e graças a Deus nós estamos muito satisfeitos. Eu, particularmente, tenho grandes expectativas, porque eu adoro a região onde eu moro, onde eu vivo, a região onde está designada para eu fazer o meu trabalho. Eu tenho dois sócios sensacionais, nós temos ideias fantásticas, então as perspectivas para os próximos meses ou anos são as melhores possíveis. Eu adoro o suporte da HCC, eu adoro conversar com eles e eles têm treinamento, um treinamento excelente. Eles têm muito companheirismo com a gente. Quando a gente tem dificuldade, eles estão sempre prontos para ajudar e isso é um conforto muito grande, toda a equipe da HCC, toda, toda a equipe, é sensacional. Eu só tenho que agradecer a eles. Eu costumo dizer que todo mundo vai ter energia solar, todo mundo, em qualquer casa, em qualquer indústria, em qualquer empresa. Nós temos muito a agradecer à equipe da HCC toda, por toda a ajuda, toda a consideração e nós esperamos, os três mosqueteiros aqui, nós esperamos que esse relacionamento se estenda por muitos e muitos anos. Com certeza eu indicaria uma franquia da HCC. Boa tarde! Legenda Adriana Zanotto